Música 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 Chamando a gente pra voar Barra ali e como é que a gente vai pra cima de uma Bixiga daquela Música 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 Isso é Abel galera, tá pegando fogo Música 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 Esse neguinho, olha esse neguinho, olha Já era tudo, não ia aproveitar nada dali Só se for armação É, só se for armação É 100 metros de distrito, esse tipo de fio assim, pô, é 100 metros O parafuso dela não tem não, cara Olha o extintor Tem até o extintor dela, olha As engrenagens, tudo E aí E aí E aí